Oi minhas arboletinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou ótima, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou responder perguntinhas que vocês me fizeram lá no Instagram, tá certo? Então eu espero bastante que vocês gostem. Se vocês estão chegando aqui pela primeira vez, já se inscreve, dá uma olhadinha aí nos conteúdos anteriores, que eu tenho certeza que você vai amar. E não esqueça de já ir curtindo, comentando e compartilhando com o máximo de pessoas possível, tá bom? Bom, principalmente vocês que já me acompanham aqui, compartilhem bastante para o nosso canal crescer. Quando vocês fazem isso, o YouTube entende que o meu conteúdo é bom e ele começa a sugerir os meus vídeos para mais pessoas. Consequentemente o nosso canal vai crescendo. Então vamos lá, né minha gente? Não foram muitas perguntas, porque vocês sabem que agora eu estou com um novo Instagram, não estou mais com o Instagram antigo, que eu tinha mais pessoas, né? Enfim, então não vai ser muitas perguntas, tá certo? Vou começar com essa pergunta daqui. Como está sendo esse início de 2023? Então minha gente, esse início de 2023 está sendo muito bom, graças a Deus, né? Eu estou realizando coisas que eu queria ter realizado bem antes. E assim, estou com muitos projetos para esse ano de 2023, espero que dê tudo certo. Estou assim, minha gente, estou muito bem, graças a Deus, sabe? E eu sei que vai ser um ano de muitas conquistas, em nome de Jesus. Então estou feliz, né? Até aqui eu estou feliz e estou com muitos sonhos para esse ano, tá bom? Vamos lá. Como você se imagina, daqui a cinco anos, minha gente, cinco anos é muita coisa, né? E assim, por outro lado, o tempo passa voando. A gente nem percebe. Um dia desse eu tinha 15 anos, um dia desse eu tinha 20 anos, hoje eu estou com 24. Esse ano eu completo 25 anos, então assim, o tempo realmente voa. E daqui para cinco anos, minha gente, eu acredito que eu vou estar em um emprego melhor, né? Se eu não tiver concluído minha faculdade, eu acredito que não. Mas eu estarei em uma faculdade já bem próxima de terminar, né? Ou não sei como é que vai ser, mas quero que meus pais estejam melhor, que eu esteja melhor. Já vou estar na minha casa, espero já estar com alguém incrível do meu lado, né? Então é muitos sonhos, né? Que eu tenho para daqui a cinco anos, mas a gente faz planos e Deus dá a resposta, né? Então é isso. Espero que eu esteja a gata da academia, com o corpão melhor, com a alimentação melhor, com a vida melhor, sabe, minha gente? A gente sempre espera o melhor, né? Então é isso. Daqui a cinco anos é isso, tá certo? Talvez com um filho, né? Porque cinco anos eu vou estar com quantos anos, meu Deus? Vou estar com 29 anos. Talvez com um filho. Enfim, não sei, né, minha gente? É algo a se pensar. Uma parte de mim fala, é, eu quero ter um filho. A outra parte de mim fala, socorro, não quero ter um filho. Então eu não sei, não faço ideia, mas eu entrego meu futuro nas mãos de Deus, né? Próxima pergunta. Uma viagem que você deseja realizar? Minha gente, eu tenho muita vontade de ir para o Rio de Janeiro, né? Eu tenho família, eu tenho primas lá no Rio de Janeiro e eu tenho muita vontade de conhecer, sabe? A praia de Copacabana, né? Aquelas praias maravilhosas que tem lá no Rio, fazer passeios lá, gravar vlogs para vocês, enfim. Eu tenho muita vontade de ir para o Rio de Janeiro. Eu não tenho muita vontade, minha gente, de ir para fora do Brasil, sabe? Eu não tenho, assim, porque tem aquele sonho, né? Ah, eu quero ir para Paris, quero ir para Londres, acho belíssimo. E claro que se eu tiver a oportunidade eu vou, mas não é uma coisa que, ai meu Deus, que vontade de ir, de estar lá. Mas sobre o Rio de Janeiro eu tenho muita vontade, muita vontade mesmo de ir para o Rio de Janeiro. Eu acho muito lindo, sabe? E é isso. E por aqui eu tenho vontade de ir para vários lugares, minha gente. O Nordeste é maravilhoso. Eu tenho vontade de ir para a Bahia também. Eu tenho vontade de, deixa eu falar lugares de mais perto, tenho vontade de ir para Maragogi, que eu nunca fui, que é perto. Tenho vontade de ir para Porto de Galinhas, que é perto, eu nunca fui. Então, é isso, né? Eu tenho muito mais vontade de conhecer lugares aqui perto, que aqui é um paraíso, sinceramente. Tenho mais vontade de conhecer lugares aqui perto, que eu nunca fui, do que lugares, tipo, fora do país, sabe? Enfim. Próxima pergunta. Como se sente tão pertinho de realizar um dos seus sonhos? Eu acredito que foi em relação ao amor a só, né? Eu sinto que está muito perto, muito perto mesmo de realizar esse sonho. Eu acredito que foi isso. Eu não sei se pode ter sido também referente à habilitação que eu estou tirando. Mas eu acredito que foi a Jéssica que me fez essa pergunta. Eu acredito que foi em relação ao amor a só e tudo mais. Então, minha gente, eu estou sentindo realmente que está muito, muito pertinho, né? Estou me sentindo ansiosa. Já estou comprando algumas coisinhas. Já estou gravando vídeos, alguns vídeos para vocês, mas eu não vou liberar agora. Estou deixando tudo programadinho para no momento certo liberar para vocês. Então, assim, enfim, vocês não tem noção, minha gente. Eu passo nos lugares, eu pergunto quanto é o aluguel. E saio perguntando, assim, essas coisas, sabe? Então, eu estou muito ansiosa. Estou feliz. Espero que realmente aconteça no tempo que eu estou pensando, né? Que eu quero realizar isso. Mas, é igual eu sempre falo, né, minha gente? A gente faz planos, mas às vezes nem tudo sai conforme a gente planejou. Pode ser antes, pode ser depois, mas eu já estou caminhando para isso, sabe? Já estou dando os meus primeiros passos, né? Deixa eu ver para não pular nenhuma pergunta. Você gostaria de viajar para algum lugar nesse ano de 2023? Gostaria, minha gente. Como eu falei para vocês, né? Eu queria passear, fazer passeios por lugares aqui mais perto, sabe? Não para tão longe. Se eu pudesse, eu já iria para o Rio de Janeiro, na verdade, né? Eu sou daqui de Marceola Lagoas, para vocês que não me conhecem. Então, se eu pudesse, eu já iria para o Rio de Janeiro. Esse ano, eu já teria ido, na verdade, anos atrás. Mas, tudo envolve dinheiro, né? E tudo mais, prioridades. Ainda mais agora que eu estou querendo morar só. Então, até de ir para lugares assim que eu não gaste muito, eu estou evitando, entendeu? Porque o valor de eu gastar em um lugar é o valor de eu comprar alguma coisinha para quando eu for para a minha casa, ou então juntar dinheiro. Então, minhas prioridades, normalmente, são outras, né? Mas, se eu pudesse, esse ano eu iria para Porto de Galinhas. Inclusive, até marquei com a colega, mas deu errado. E aí, a gente acabou desistindo por causa do trabalho dela. Mas, a gente quase que ia, minha gente. E é isso, então, para Maragogi, lugar pertinho mesmo, sabe? E é isso. Se eu pudesse, eu iria sim, mas não é uma coisa que eu estou planejando, que é a minha prioridade do momento, né? Eu tenho outras prioridades agora. Próxima pergunta. Qual o tipo de homem que te atrai? É, qual o tipo de homem que te atrai? Então, minha gente, eu sou uma pessoa que eu não presto muita atenção no... Como é que fala, minha gente? Na parte de fora, sabe? Tanto que eu já me relaciono com vários homens feios. A maioria dos homens que eu me relaciono, eles são feios. Não todos, tá? Mas a maioria. Uma coisa que me interessa muito é a conversa da pessoa. Se a pessoa tem uma conversa legal, sabe? Se a pessoa tem limites nas falas. Se não é uma pessoa que sai atropelando as coisas, sabe? Se é uma pessoa que me respeita. Pessoa respeitadora, educada, sabe? Uma pessoa que chegue nos cantos e seja educada. Que saiba falar, que saiba dar atenção. Pra mim, essas coisas me interessam bem mais do que dinheiro, né? Gosto também de homem trabalhador. Porque tem homem que é vagabundo, né, minha gente? E eu não gosto. Enfim. Não gosto de homem maloqueiro. Não gosto de homem que é, tipo, exibido. Esses homens que é amostrado. Que gosta de aparecer. Então, eu gosto mais daquela pessoa mania dele, sabe? Gosto também de me sentir segura. Sentir segurança. Então, esse é o tipo de pessoa. O tipo de personalidade que me atrai. Pra mim, pode ser lindo um príncipe. Mas se ele não for educado. Se ele não for uma pessoa atenciosa. Sem ser demais. Porque eu também não gosto de muito, muito atenção. Não é muita atenção. É muito grudo. Eu não gosto. Mas se for uma pessoa atenciosa. Se for uma pessoa que me respeita. Se for uma pessoa que... Enfim. Que tem essas qualidades que eu falei. Aí sim. Mas se for um príncipe lindo, maravilhoso. Enfim. Um deuso. Mas ele não tiver. Tudo isso pra mim não vale de nada. A beleza dele não vale de nada. Então, é isso, tá? Esse é o tipo de homem que me atrai. Próxima pergunta. Gata, tu é muito gata. Com carinho, outra gata. Tinha que ser a Nani. Gata. Obrigada, gata. Você é muito gata. Realmente. Não foi uma pergunta no caso, né? Foi uma elogia. Um beijo, amiga. Tô com saudade de você e da nossa rotina. Enfim. Tô com saudade. Tá? Um beijo. É... E a última pergunta. É a pergunta mais polêmica, né? Que eu vou responder aqui. A senhora é bolacheira porque nunca a vejo com macho ou boto os coitados pra correr. Não sei se isso foi uma afirmação, né? Ou se foi uma pergunta. Mas bora lá. É... Por incrível que pareça, três pessoas, esse ano de 2000... Ano passado, né? De 2022. Três pessoas me perguntaram se eu era lésbica. Pra quem não sabe, bolacheira é uma forma que a gente fala aqui. Eu não sei se em outros lugares conhece como essa palavra. Mas... É... Lésbica, né? Perguntando se eu sou lésbica. E é assim, minha gente. É... Pra mim não tem problema nenhum com essas perguntas. Eu acredito que... Essas perguntas são porque, não sei, eu sou uma pessoa que defende essa causa. Ou porque eu sou uma pessoa mais alternativa. Meu gosto. Não sei. Ou se é... Não sei. Não sei realmente o que é que esse povo pensa, né? Então, bora lá. Eu nunca me relacionei, tá? Com mulher. Nunca tive relações com mulher. Tá certo? De forma alguma. Então, não. Eu não sou lésbica, tá certo? E se eu fosse, eu já teria assumido há muito tempo, né? Que eu sou quem me conhece. Realmente sabe que eu sou uma pessoa que... Eu trago minhas verdades comigo. Então, não teria pra que esconder isso. É... Não fico chateada com essa pergunta. Porém, o que me chateia é que... Essa pessoa já me fez essa pergunta uma vez, né? Mulher, e aí? Tu gosta de mulher? Porque eu não te vejo com homem e tal. E eu respondi que não. E novamente, essa pessoa está falando. Então, é como se estivesse duvidando da minha sexualidade, da minha palavra e tudo mais. E eu não tenho motivos pra mentir, né? Sobre qualquer coisa que seja da minha vida. Minha vida é um livro aberto. Não preciso mentir. Não teria motivos pra mentir, né? E assim, minha gente, sendo bem sincera com vocês. Realmente pode ser estranha, né? Minha gente, pode ser muito estranha. Uma pessoa que passa muito tempo sozinha, né? Que eu acho que as pessoas deveriam normalizar isso, né? Mas assim... Como é que eu posso falar? Não queria nem ofender, né? Mas bora lá. Essas pessoas que me perguntam isso, né? Uma pessoa me perguntou assim aleatoriamente. E pra mim foi de boa. Mas duas pessoas me perguntaram. Eu já respondi. E insiste em me perguntar. Não sei se tem alguma questão com isso, com esse assunto, né? Se vocês são no fundo. Não sei. Não sei realmente o que é que acontece, né? Não sei por que essa pergunta é frequente. Mas eu prefiro estar só. Curtindo a minha companhia. Curtindo a minha solitude. Eu estou bem assim. Sabe? Quando aparecer uma pessoa legal. No momento eu estou me relacionando com uma pessoa. Estou conhecendo uma pessoa e tudo mais. Faz alguns meses e tal. Só que eu não sou aquela pessoa desesperada. Que eu preciso namorar pra mostrar aos outros. Que... Enfim, né? E essas pessoas que... Duas pessoas que me perguntaram. Eu fico só observando. Porque vivem em relacionamentos horríveis. Sabe? Não vivem bem. E pra mim é tipo... O que... O que... Mais importa. Eu estar só? Estar feliz? Ou eu estar em um relacionamento ruim? Um relacionamento falido? Uma pessoa que não me valoriza? Uma pessoa que... Enfim. Não... Não combina comigo. Então eu vou estar sozinha. Eu vou estar solteira. O tanto de tempo que for necessário. Até eu achar alguém bacana. E outra coisa também. Não é porque eu não apareço com pessoas. Mostrando pessoas, né? Enfim. Que eu não esteja me relacionando com alguém. Né? Eu não vou mostrar... Não vou trazer qualquer macho. Como tem aqui falando, né? Não vou trazer qualquer pessoa pra minha casa. Apresentar os meus pais. Apresentar o meu lar. Que é a coisa mais sagrada. Mostrar nas redes sociais. Eu não vou fazer isso. Tipo... Não tem nem nós com a minha gente. Aí eu vou me relacionar com uma pessoa. Eu vou começar a namorar. Eu não sou esse tipo de pessoa. Pra eu começar a namorar com uma pessoa. Eu realmente tenho que estar gostando muito. Aquela pessoa tem que estar fazendo sentido pra mim. Enfim, né? Então eu prefiro estar só. Do que estar mal acompanhada. Né? Respondendo essa pergunta. Eu espero que eu não esteja... Não tenha sido grossa. Mas como é uma pergunta que essa pessoa já me fez... Tipo, mais de uma vez. Eu já respondi. A pessoa continua insistindo aí pra perguntar. Então eu vou responder dessa forma. Pra que essa pessoa entenda. Certo? E é isso, minha gente. Eu não tenho pra que esconder a minha sexualidade. Não sei nem por qual motivo. Né? Porque não é porque uma pessoa... Não aparece namorando. Tipo, dá muito tempo sozinha. Que automaticamente a pessoa curte outras coisas. Enfim. É a mesma coisa de... Algumas pessoas, né? Me perguntam muito. Algumas pessoas se... Eu fumo. Sabe? Se eu fumo. Ah, você fuma maconha? Não sei o que. E eu fico. Não, não fumo. Tipo, não tenho nada contra, minha gente. De verdade. Nada contra. Eu sou uma pessoa muito... Muito aberta pra muitas coisas, sabe? E eu tento também desconstruir muita coisa. Na minha cabeça. Né? Muitas coisas que eu não sou tão mente aberta assim. Mas eu fico tipo assim. Vai. Por que que essa pessoa acha que eu... Sabe? Não faz muito sentido pra mim. Por que que a pessoa acha isso? Né? Aí, às vezes, eu acho que as pessoas associam ao meu jeito de pensar. Né? De ser uma pessoa mais liberal. De ser uma pessoa... É... Não sou aquela pessoa que... É falsa, sabe? Minha gente. Que finge aquele falso moralismo. Eu não sou esse tipo de pessoa. Então, por ser mais assim, né? Eu acho que as pessoas acabam julgando. E não. Eu não sou lésbica. Eu não fumo maconha. Tá certo? Minha gente. Nada contra também. Né? Quem usa e tal. Mas eu não curto. E aí, as pessoas têm que simplesmente aceitar a minha vaidade. Né? E não dizer que é você... Ah, mulher. Tu curte isso. Por que tu não aparece como um boy? Mulher. Eu vou estar mostrando. Eu vou estar... Toda vez que eu me envolver com um boy, eu vou ter que chegar aqui... Olha, eu fico até nervosa. Vou ter que chegar aqui e dizer... Ah, minha gente. Então, eu me volto com esse boy. Porque se eu não fizer isso, é só lésbica. Enfim, né? Esse foi o vídeo de hoje. Outra coisa também é... Uma pergunta do YouTube. Eu não lembro quem foi que me perguntou. Mas eu vou deixar aí, passando pra vocês. Algumas perguntas... Algumas coisas... Eu não vou falar o nome e tal. Mas algumas eu vou até botar na capa. Né? Do vídeo. Algumas perguntas. E ela me perguntou se... Deixa eu entrar aqui. No canal. Porque aí eu vejo... Direitinho. Que eu acabei nem respondendo. Aí eu já respondo essa pergunta também. Essa pergunta não foi feita no Instagram. Foi feita no YouTube. Ká, você pretende voltar pra o shopping fixo? Então. Então, minha gente. Eu não tenho preferência, né? Do lugar que eu vou trabalhar futuramente. Eu não tenho muita escolha, vamos dizer. Nesse momento eu não tenho muita escolha. Então, eu vou colocar currículos aleatoriamente. Igual eu coloquei. Que eu até compartilhei aí com vocês. Vou colocar, lógico, que nas ruas que eu mais me identificar e tal. E... Aonde me chamar primeiro eu vou trabalhar. Né? Ainda mais agora que eu tô com vários projetos. Eu preciso trabalhar. Pra que muitas coisas aconteçam. Eu... A única forma de eu ter dinheiro é eu trabalhando. Então, eu não tenho muita escolha. E, assim... É... É isso, minha gente. Eu vou colocando currículos. O... A minha... A minha... Maior coisa é em questão do horário, né? Porque, enfim... Dependendo do horário e tudo mais. Né? Ainda mais eu quero morar sozinha. Pra não ficar muito esquisito. Pra mim. Eu tenho que ver todas essas questões. Mas em relação ao shopping, ao centro. A recepção. Enfim. Eu vou colocar e o primeiro lugar que me chamar eu vou. Tá certo? Então, respondendo aí essa pergunta do YouTube. Então, minhas arboletinhas. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui o final e ainda não curtiu. Curta, comente, compartilha. E até o próximo vídeo. Um beijão. Tchau!